Eu vou fazer um contrato, se liga nas cláusulas, assina aí embaixo e não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã e aceitar café na cama com chás e hotela Ganhar massagem no pezinho, na banheira de espumas e depois do jantar a louça é minha ou é sua? Já vou deixando bem claro que esse contrato é vitalício, cê tá marcado aqui comigo Esse contrato da paixão, a decisão é um milhão, de onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício, cê tá marcado aqui comigo Esse contrato da paixão, a decisão é um milhão, de onde cê vai tirar isso? Cê tá marcado aqui comigo